O programa Eu Indico a Tenda já premiou mais de 3 mil pessoas! É gente pra caramba! São mais de 30 mil indicados e mais de 1 milhão e 200 mil reais em prêmios! Mas oê, quem quer dinheiro? Em 2020, a cada 29 minutos, um amigo ajudou o outro a conquistar a casa própria com o programa Eu Indico a Tenda. Sabe o que isso significa? A cada episódio daquele seriado de comédia que você assiste, alguém recebe uma ajuda amiga pra realizar o sonho de comprar um apartamento. É tanta gente que eu vou tentar deixar mais fácil. Acompanhe comigo! Se colocássemos os indicados juntos em uma fila, nós teríamos um congestionamento de 18 quilômetros. Se fosse um prédio, o número de indicados empilhados seria 36 vezes mais alto que o maior prédio do mundo. O equivalente a 5.884 andares. Alto pra chuchu! 735 ônibus! Isso mesmo! Os indicados lotariam 735 ônibus numa romaria gigantesca rumo ao sonho da casa própria. O campo de futebol é grande! Agora imagina se juntássemos os Tenda de todos que foram indicados e compraram, teríamos o equivalente a 17 campos de futebol. É gol de placa pra todo lado! Você pode ajudar alguém a entrar nessa estatística. É só indicar aos seus amigos pra comprar um Tenda e de quebra ganhar prêmios! Acesse tenda.com.br E faça as suas indicações!